Aqui é a metalúrgica que caiu o negócio na tua cabeça? Lembro. A gente tinha o que? Sei lá, sete anos? Pai saiu correndo, entregou você no hospital e desfaiou? Aham. Aqui, ó. É, tem aí, né? Tá ali a pracinha, a praça da industrial. Aqui de grama não tem mais, de maria? Ah. Isso é louco. Olha, os caras fizeram um prédio lá, nos fundos da casa do BNH. Ah, de sacanagem. Sabe que o município não tem lei orgânica aqui? Na pracinha que a gente brincava. A pracinha que era enorme na época. É, pois é. Aqui é a vó. A vó da joelha, a vó da joelha. A vó da joelha. Estamos mudando. O joelha. A vó da joelha. A casa da vó da joelha, meu professor morava ali, o Luís Schmidt. Vamos, vamos, não para que nós não vamos conversar com ninguém. Não sei o que não, mas nem vem aqui. Aqui, ó. Cadê a 66? Aqui era a Odília. A 66. 92. Ah, a 66 tá ali, ó. Gradezinha ali, ó. Mesmo portão? Sim, mesmo portão. Casa da Cilmeira. Casa do Arno. Aí, o que achou? A pracinha, a creche. Pessoal 2018, depois de quantos anos? 25 anos. Esquiina aí, a casa do Japoneses da Verdura. Ah, o Japones da Verdura. Vamos lá. Vila do Sol.